Vamos dar continuidade aqui então às informações em relação a essas negociações. Interlocutores do ex-presidente Jair Bolsonaro não ficaram irritados com a decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, de atrasar a votação do projeto que prevê anistia aos golpistas de 8 de janeiro de 23. A avaliação do grupo de Bolsonaro, no entanto, é de que o texto, no formato atual, dando anistia geral a todos os golpistas, seria rejeitado pela Câmara muito facilmente. Se passasse, teria ainda menos chances de ser aprovado no Senado. A avaliação é que passando pela Comissão Especial e indo à votação só no próximo ano, sem contaminação pelas disputas pelo comando da Câmara dos Deputados e do Senado, as chances aumentam e com esses ajustes, concedendo a anistia apenas aos casos menos graves. O Partido dos Trabalhadores quer a garantia do futuro presidente da Câmara dos Deputados que o projeto não será colocado em votação. Mas o Partido Liberal de Bolsonaro tem, sim, negociado para que ele seja analisado no próximo ano com um pouco mais de calma. E aí Obrigado.